Nós temos que esquecer essas ideologias políticas e cuidarmos do cidadão, porque é esse cidadão que paga o nosso salário. Ele não quer ver a gente fazendo discussão ideológica, briga de tendências e não sei mais o que, que não constrói e não faz nada de bom para ele. Não constrói ponte, não constrói escola, não constrói uma estrada. Pelo contrário, só destrói. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da Lesc, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o presidente do Parlamento Catarinense, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, sobre o programa Alesc Itinerante. Presidente, agradeço a sua participação e pergunto, como surgiu a ideia de levar a estrutura e as atividades do Legislativo para todas as regiões do Estado? Ludmila, João, dizer primeiramente que é uma alegria estar aqui conversando com vocês, conversando com Santa Catarina. O Parlamento Catarinense vive, nesse ano, 190 anos de sua existência. Conversamos com a mesa diretora, com líderes, com os deputados. De que forma vamos comemorar esses 190 anos? Porque é um momento marcante, né? Hoje a Assembleia Legislativa vive um momento diferenciado, vive uma aproximação com pautas muito positivas dos catarinenses. E a ideia nossa era fazer algo assim que impactasse na vida de Santa Catarina esses 190 anos. E dentro dessa conversa, várias ideias surgiram, né? Fazer um grande evento aqui no Parlamento, até que foi lançado aos colegas deputados a oportunidade de nós aproveitarmos os 190 anos para consolidarmos também a existência das bancadas regionais. Nós criamos, no ano passado, por força de lei, tínhamos informalmente a Bancada do Oeste, que já fazia um trabalho de excelência, né? Colocando de lado as bandeiras políticas partidárias e pensando na região e no povo que vive na região. Então, a Bancada do Oeste, desde a sua existência em 2019, fez um trabalho muito importante, aproximando os segmentos, aproximando a sociedade, tratando de pautas de desenvolvimento coletivo e regional. E esse trabalho da Bancada do Oeste estava sendo visualizado por todos os pares da casa, né? Por todos os deputados. E aí, naquele momento que entramos na discussão, nós também pensamos em fortalecer as bancadas regionais. E aí veio a ideia de nós levarmos a estrutura da Assembleia para esses polos regionais, comemorarmos os 190 anos, mas, ao mesmo tempo, também oferecer a oportunidade para as pessoas entenderem o trabalho das bancadas regionais. porque o meu propósito, desde o início, sempre foi esse, né? O eleitor, quando ele vota para eleger, desde vereador até presidente da República, ele sempre vota na intenção de que, no dia seguinte à eleição, as pessoas se abracem e trabalhem por ele. Qual é a filosofia que eu estou tentando implementar com a criação das bancadas? A filosofia de que nós temos que esquecer essas ideologias políticas e cuidarmos do cidadão, porque é esse cidadão que paga o nosso salário. Ele não quer ver a gente fazendo discussão ideológica, briga de tendências e não sei mais o quê, que não constrói e não faz nada de bom para ele. Não constrói ponte, não constrói escola, não constrói uma estrada, né? Pelo contrário, só destrói. Então, a minha ideia é juntar esses deputados, todos em bloco regional, e juntos discutirmos o que é melhor para o povo que vive nessas regiões. Então, nós estamos levando o parlamento catarinense no momento comemorativo, mas, ao mesmo tempo, levando o parlamento catarinense para conhecimento da sociedade e, ao mesmo tempo, para o fortalecimento de uma atividade diferente que nós não fazíamos antes aqui na Assembleia, que é tratarmos de forma coletiva problemas pontuais da região, aplaudirmos iniciativas importantes que estão dando resultado positivo nas nossas regiões, como é o exemplo das 54 entidades que nós ouvimos em dois momentos, a passagem nossa por Blumenau e a passagem nossa por Joinville. Essas entidades tiveram a oportunidade de falar de experimentos que elas já possuem, do que elas pensam para o futuro, pedir para o parlamento catarinense, porque nós estivemos em Joinville com 38 deputados, em Blumenau com 36 deputados. Então, as entidades falaram para todos os deputados estaduais aquilo que eles pensam sobre desenvolvimento, sobre saúde, educação, infraestrutura, várias áreas. Então, essas entidades, elas incorporaram a discussão de temas importantes do parlamento. Deputado, essas foram duas etapas até agora, em Joinville e Blumenau. Em cada uma dessas cidades, são dois dias de atividades em que essas cidades recebem as atividades das comissões que realizam as reuniões e também as votações dos projetos de lei e também a tribuna, o plenário da Assembleia se muda para essas regiões. É importante a população poder ver de perto como é esse funcionamento do parlamento? É muito importante porque, hoje, tudo isso acontece na Assembleia Legislativa em Florianópolis. Com uma exceção, nós não temos a participação das entidades. Agora, quando nós estamos indo para esses polos, nós estamos proporcionando a essas entidades falarem sobre aquilo que elas pensam na sua região. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos levando todos os deputados, estamos levando a estrutura das nossas comissões pela parte da manhã, tanto na terça quanto na quarta, que são dois dias de atividades, as nossas comissões discutem projetos importantes que estão em tramitação na Assembleia e projetos novos que, até mesmo, nesses momentos, são propostos em nossas regiões. E, na parte da tarde, no início, as entidades falam. Na sequência, nós temos a ordem do dia, tudo como se fosse em Florianópolis, com a estrutura da imprensa, com a estrutura das comissões, a estrutura de cada deputado, através dos seus gabinetes. Claro, é minimamente o corpo técnico presente, mas com atividades permanentes num contato direto com a estrutura que fica em Florianópolis. Então, nós estamos exercendo, nessas regiões, todas as atividades que a Assembleia exerce em Florianópolis. Então, é um momento diferenciado, onde as pessoas conseguem participar das reuniões, porque é porta aberta, então, as pessoas que vivem nas regiões, elas vêm, muitos por curiosidade, até mesmo para conhecer um deputado que é de outra região, que eles ouvem falar, então, eles têm a oportunidade naquele momento de cumprimentar, de levar uma reivindicação. E é importante, porque Blumenau e Joinville foram casa cheia, os dois dias, casa cheia. As pessoas participando, conversando com os deputados nos intervalos, isso que é importante, isso é rico, isso leva a Santa Catarina, o calor do parlamento na aproximação com o calor do cidadão catarinense. E como o senhor avalia a repercussão dessa iniciativa da Casa e também a expectativa para as próximas etapas do programa? Você sabe que a repercussão do momento você sempre mede pela crítica, crítica construtiva e também tem a crítica destrutiva, mas hoje a gente percebe que só crítica construtiva, algo muito positivo, a imprensa do Estado acompanhando, toda imprensa estadual, falada, escrita, televisionada, algo assim muito importante. Por quê? Porque eles também têm a oportunidade de mostrar o parlamento de uma forma diferente para aquela região e mostrar que o parlamento está preocupado com o que acontece nessas regiões. Então a imprensa abraçou o projeto junto conosco e a sociedade também onde nós passamos abraçaram a presença dos pares lá, a presença dos deputados, a presença da Assembleia naqueles momentos. Então eu vejo assim muito positivo e até arrisco um palpite aqui. O próximo presidente da Assembleia vai ter dificuldade para retirar isso do cenário, do cronograma de trabalho para o próximo ano e os anos que virão. A próxima etapa vai ser em Criciúma, agora na primeira semana, 2 e 3 de julho. Qual é a expectativa? Expectativa boa. Até nessa semana nós estivemos conversando com os deputados da bancada do Sul e estão tendo dificuldade. Por quê? Porque são muitas entidades querendo usar a palavra e o nosso tempo é curto. Nós temos de uma hora e meia até duas horas. Já aconteceu em Joinville que eu tive que esticar um pouquinho mais para ouvir as entidades. Então há uma disputa muito grande das entidades para ocuparem esse espaço. E isso para nós é bom. Por quê? Quando há o interesse da sociedade em estar presente na vida do parlamento, é algo de que a gente gosta. É o objetivo nosso, é fazer essa provocação para que a sociedade, através das suas entidades, venha participar do momento. Então lá em Criciúma nós estamos sentindo que eles estão tendo dificuldade para escolher entre tantas entidades quem usará a palavra naquele momento. Mas se percebe de que a expectativa é muito boa, a organização está sendo maravilhosa, a Assembleia Legislativa está cuidando dos mínimos detalhes, juntamente com a sociedade civil organizada da região sul do estado de Santa Catarina. Então nós teremos uma belíssima participação do parlamento no sul catarinense. Presidente Moro de Nadal, do MDB, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você Ludmilla, obrigado João, obrigado pelo carinho de vocês em levar nossa mensagem a toda Santa Catarina. Lembrando que a próxima etapa então do Alesk Itinerante ocorre nos dias 2 e 3 de julho em Criciúma e no mês de novembro o programa será concluído com a quarta e a quinta etapa em Lages e a etapa de encerramento em Chapecó, no Oeste Catarinense. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesk. Lembrando também que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga-nos acompanhando e até a próxima!